Olá, segundo ano! E aí, meus amores, como estão? Vamos lá! A gente agora vai dar continuidade aí à nossa aula de linguagens e o nosso tema é arte-ferência. Então, a gente vem falando de arte, há algumas aulas e como nós vamos falar de arte sem falar da arte do lugar onde nós vivemos. Então, a arte-ferência, a gente vai falar um pouco das expressões artísticas aqui de Feira de Santana. Tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, a gente já tem ali a foto, a imagem do monumento do tropeiro lá na Praça do Tropeiro, aqui em Feira de Santana, representando o tropeiro, que é uma figura importantíssima na formação da cidade de Feira de Santana. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Tá bom? Então, vocês já conheciam esse monumento e nós temos outros monumentos aqui, né? Nós temos aí o monumento do caminhoneiro lá próximo à rodoviária, nós temos ali o monumento de Maria Quitéria ali, né? No cruzamento entre a Avenida Maria Quitéria e a Avenida Getúlio Vargas. Então, são todas ali, né? Obras de arte-ferência, esses representando aí pessoas importantes aí para a nossa cidade, né? E nós temos aí outras expressões artísticas também. Então, vamos ver? Vamos começar? Bom, não podemos falar da arte-ferência sem falar aí do lugar, um dos lugares onde nós mais encontramos representações artísticas, que é o nosso mercado de arte popular. Então, a gente tem, ó, um mercado com várias representações ali, tá? Então, esse mercado, o mercado municipal, ele foi criado em 1914 pelo coronel Bernardino da Silva Bahia, também conhecido como Bernardino Bahia, que nós, inclusive, temos a praça, né? Aqui em Feira de Santana Praça, Bernardino Bahia, tá? E esse prédio já passou aí por algumas reformas, né? Por algumas ali modificações, a fachada foi conservada, a arquitetura da fachada, mas ele já passou ali por melhorias, né? Para oferecer mais conforto, tanto para pessoas que trabalham no mercado, quanto para as pessoas que vão até o mercado, tá? Para visitar ou para comprar alguma coisa, tá? E esse prédio, ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, conhecido como IPAC, como aí um patrimônio, né? Histórico e cultural. Então, é o nosso mercado de arte, tá bom? Bom, além do mercado de arte, nós temos aí um local, né? Que é muito, a gente encontra muitas, né? Representações artísticas ali, que é o centro de abastecimento, tá? Lembrando, a Pró já falou sobre isso, lá na aula sobre gestão do município, que o centro de abastecimento, ele foi construído ali pelo então prefeito, né? José Falcão, tá? Se eu não me engano, agora no ano de 1976, ele construiu aí o centro de abastecimento, tá? Tirou, né? A feira, as feiras lá da Avenida Getúlio Vargas, e as pessoas foram trabalhar ali no centro de abastecimento, tá? Então, o centro de abastecimento, ele comercializa vários tipos ali de mercadorias, então, alimentos, né? Roupas, é muito comum a gente lembrar do centro de abastecimento, principalmente por conta, né? Dos alimentos, né? A questão ali, principalmente na parte mesmo da feira, né? De legumes, verduras, frutas. Mas o centro não vende só isso, tá? Ele também vende roupas, calçados, utilidades domésticas e também artesanato, tá? Então, o artesanato ferência, eu já estive lá nos boxes, né? Na parte de artesanato e pude ver de perto, inclusive várias peças ali, né? Do artesanato ferência, tá bom? Então, o artesanato ferência, ele é composto ali principalmente, né? Por peças em cerâmica e em palho. Então, se vocês, quem já foi aí no centro de abastecimento, tá? Vocês vão ver, é muito comum a gente ver ali, né? A presença dos cestos, o filtro de barro, os potes de cerâmica, as talhas, tá? Então, é muito comum a gente ver esse trabalho aí feito na palha e também na cerâmica, tá? E, olha lá, em 2017, o IPAC, lembra o que a Pró falou agora, né? Do IPAC, que ele, em 2007, se eu não me engano, reconheceu lá o mercado de arte como um patrimônio, né? Ali da arte, e em 2017, ele também reconheceu, ó, o artesanato do centro de abastecimento como um patrimônio, né? Imaterial ali, né? Da nossa cultura, da nossa arte, tá bom? Então, o nosso artesanato, olha lá, ele já é reconhecido, tá? Bom, e quando a gente fala de arte-ferência, né? A gente fala de outras coisas, além do artesanato, que, claro, também faz parte, mas nós temos ali outras, né, expressões do artesanato, da arte-ferência, tá? Então, por exemplo, a gente tem, né, museus aqui em Feira de Santana, onde é possível, né, realizar aí visitações, claro que nessa época de pandemia, talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade, né, de visitar os museus, mas, de maneira geral, os museus, né, eles são abertos aí à visitação, e a gente encontra ali várias pinturas e esculturas, tá? E nós já sabemos que nós temos aqui alguns museus aqui em Feira de Santana, né? O Museu de Arte Regional, o Museu de Arte Moderna, a Casa do Sertão, que é um museu lá na UF, tá? A Pró já falou desses museus aqui, tá bom? Olha lá, uma outra expressão bem presente, né, na nossa arte, na arte-ferência, é a xilogravura, tá? Que é aí essa questão da representação da arte na madeira. Olha lá como no exemplo. A xilogravura, ela surgiu lá na China, tá? E ela se expandiu aí pelo mundo, ou seja, ela ficou bem popular, reconhecida em vários países, tá? E aqui no Brasil também, ela é muito conhecida, em especial na região Nordeste. É muito comum a gente ver aí xilogravuras, com representações aí do Nordeste, como é o caso aqui, dessa representação, tá? Que a gente vê aqui as roupas, né? A gente vê também o próprio, a representação aqui do cacto, que é uma planta típica ali, né, do sertão, tá bom? Não significa dizer que é só na região Nordeste que a gente tem xilogravura, tá? Mas, em especial, ela se expandiu aí na região Nordeste. É por isso que ela é tão presente também aqui em Feira de Santana, certo? E um dos grandes representantes, né, da xilogravura é Franklin Machado, tá? Ele também é cordelista. Então, olha lá a imagem dele com os livros, né, da literatura de Cordel, que também é uma representação artística bem presente. Aqui em Feira de Santana, nós já vimos que a literatura, de maneira geral, também é uma representação artística. E a literatura de Cordel também se encaixa aí nesse perfil de representação artística. Então, Franklin Machado, aí é um artista, né, que está representando tanto a questão do Cordel quanto a questão da xilogravura, tá bom? Bom, e a gente também tem representação na música. E Feira de Santana tem grandes artistas, né, na música. Inclusive, nós temos aí artistas que são conhecidos fora do Brasil, artistas aí com carreira internacional, artistas, né, cantores aí que nasceram aqui em Feira de Santana, indicados ao Grammy Latino, que é um dos maiores prêmios, né, da música. Então, vamos ver alguns, né? Então, a gente tem, por exemplo, olha lá, Marisélia, tá? Marisélia é representante da música popular brasileira, também é chamada de MPB em Feira de Santana, e é apaixonada por chorinho. Então, Marisélia, ela é cantora, ela é ferência, tá? Ela tem até a banda, né, Marisélia e os coisinhos. Então, a gente volta e meia, a gente vê Marisélia se apresentando na televisão, ela também se apresenta aí em feiras de arte, como a Flifes, né? Enfim, ela se apresenta aí em alguns eventos artísticos, culturais, tá bom? Então, Marisélia, que fazia parte da banda Marisélia e os coisinhos, hoje está em carreira solo, mas é muito conhecida aí, ela se apresenta em todo o Brasil, é muito conhecida aí no meio artístico, representante aí do chorinho, tá? E a gente tem, olha lá, um artista que é conhecido, olha lá, fora do Brasil também. Quem aí já conhecia? Luiz Caldas. E Luiz Caldas é um cantor muito importante para a Bahia, tá? Por quê, Pró? Porque ele é conhecido como pai do Axé, tá? Então, ele foi o grande precursor da Axé Music aqui na Bahia. E quem sabia que Luiz Caldas nasceu em Feira de Santana? Então, olha lá, representação ferência aí. Então, ele é muito reconhecido, né? Também fora do Brasil, ele é reconhecido em todo o Brasil, ele é muito aclamado pela própria crítica e pelas músicas também que ele produz, pelos álbuns. Esse ano ele foi indicado ao Grume Latino por causa de um álbum que ele produziu aí. E o Grume Latino é um prêmio muito importante aí da música. E esse prêmio, ele é tão importante que os artistas, né? O nome já fala Grume Latino, eles concorrem, né? A gente teve outros artistas baianos, inclusive baianos, né? Que concorreram, como por exemplo, o Ivete Sangalo, que concorre com outros artistas, né? De fora do Brasil, tá? Então, para vocês verem a importância desse prêmio. Então, os artistas estão aí, ali, juntinho com outros artistas que também não são brasileiros e que fazem muito sucesso. E Luiz Caldas é aí considerado o pai do Axé, tá? Ele é muito aclamado, inclusive, por causa disso e referência, tá? Então, quem não sabia ainda dessa informação, cantou importantíssimo aí para o carnaval, né? Principalmente para o carnaval baiano. Luiz Caldas nasceu aqui em Feira de Santana. Olha lá, outro grupo importantíssimo, né? Que também é reconhecido aí em várias partes da Bahia, tá? Que chabeira da Matinha. Nós já vimos aí o trabalho desse grupo. Lá nas aulas, quando a gente estava falando ali da cultura, né? A cultura africana, de todo esse processo de quando os africanos foram trazidos aqui para o Brasil. A questão da formação dos quilombos, né? Da resistência contra todo esse processo de escravização. E a gente viu que durante esse processo se formaram alguns quilombos aqui no Brasil e que nós temos quilombos remanescentes, ou seja, são quilombos que mesmo depois que os africanos foram, né? Libertados por uma lei de todo esse processo, quilombos que continuam existindo, tá? E que tem pessoas que moram lá e que guardam ali, né? Toda aquela cultura da África, certo? E nesse quilombos, a gente tem dois quilombos aqui em Feira. Um deles é Matinha dos Pretos, tá bom? Que é lá no distrito da Matinha. E nós temos aí, nasceu lá, nesse quilombo remanescente, esse grupo, que é a que chabeira da Matinha, tá? Ele é conhecido ali pelas coreografias de samba de roda e também pelas letras. Então, a gente sabe que o samba de roda é uma das heranças, né? Que nós temos aí dos africanos, tá? Então, o grupo que chabeira da Matinha, ele traz esse som aí do samba de roda. E aí ele tem ali as letras, né? O ritmo e também a dança, as coreografias. E é possível também a gente ver, né? Eu mesmo já vi a apresentação na Flifes, tá? Porque para a Flifes é um festival ali literário e cultural. Mostra vários traços artísticos, culturais ali de Feira de Santana. E é muito comum a gente ver ali a presença do samba de roda. Porque o samba de roda, ele é muito forte aqui em Feira de Santana, tá bom? Bom, a gente tem outros artistas ali, né? Além dos cantores, nós temos alguns influenciadores digitais aqui em Feira de Santana, tá vendo? Então, essa questão aí dos influenciadores, às vezes a gente acha que são só as pessoas que moram em outros lugares. Não, Feira de Santana também tem influenciadores, inclusive conhecidos no Brasil todo. Vocês sabiam disso? Então, nós temos vários, mas a Pró separou um aqui, que ela já teve uma projeção nacional, porque ela já trabalhou na TV. E hoje ela é reconhecida em vários lugares aí do Brasil. Mas ela é referência, ó, que é Teila Sabrina, tá? Então, Teila Sabrina, ela já foi, inclusive, ó, rainha do Carnaval de Salvador. E já foi assistente de palco em um programa de televisão. Então, ela ficou bem conhecida, principalmente, eu pelo menos conheci Teila nessa época, que ela era assistente de palco. E eu não sabia ainda que ela era de Feira de Santana, tá? Olha lá, mas Teila, ela é de Feira. Inclusive, a gente consegue ver aí nas redes sociais, Teila fazendo aí várias, né? Várias propagandas também, tá? E, além desses artistas, nós temos outros artistas daqui de Feira de Santana, que são artistas, né, bem importantes para a nossa arte, tá bom? Por exemplo, olha lá, nós temos aí o artista Juraci Dória, tá? Juraci Dória, ele é pintor, escutor, fotógrafo e programador visual. E ele é muito reconhecido aí por suas obras, então, ele é importantíssimo para a arte de Feira de Santana, tá bom? Então, são ali, a gente consegue ver, são várias formas, né, de expressão artística. Então, ele é pintor, ele é escutor, então, ele trabalha ali com a pintura, com a escultura, com a fotografia, com a programação visual, enfim, ele faz vários tipos ali, né, de arte, tá bom? Olha lá, Gil Mário, ele também é um artista, embora ele tenha nascido em Salvador, mas ele começou, ele tem várias obras, né, que são importantes porque ele lançou aqui em Feira de Santana, né? Ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana também, então, ele tem uma vida aqui em Feira de Santana e ele é um importante artista plástico, é um dos representantes aí da arte de Feira de Santana, tá? E a gente consegue ver até algumas obras de Gil Mário aqui atrás dele na imagem, certo? Olha lá, César Romero, tá? Também é artista plástico e César Romero, ele é muito importante aqui, inclusive ele já recebeu missão honrosa da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana pela importância que ele tem para a arte, né, da cidade de Feira de Santana, inclusive ele também, eu vi uma notícia na internet, que ele também foi homenageado aí com uma avenida, uma rua, né, que tem o nome dele, então, se você aí mora, né, na rua que tem o nome de César Romero, então, saiba que é em homenagem a esse artista plástico, tá bom? Então, segundo ano, dando continuidade aqui aos artistas ferenses, olha lá, Charles Mendes, né, que nós acabamos de ver, então, a gente tem aqui, ó, Antônio do Lagedinho, tá? Antônio do Lagedinho, ele foi escritor, poeta e também, ó, um ex-combatente, né, então, lá no desfile da Independência do Brasil, do 7 de setembro, é muito comum a gente ver a apresentação dos ex-combatentes, tá? E a gente tem aqui, ele era o último ex-combatente vivo, né, Antônio do Lagedinho, e ele até publicou, né, ele publicou nove livros, incluindo aí dois livros de poemas. E aqui em feira, nós também temos atores, tá? Então, ó, atores, inclusive aí muito famosos, que fizeram novela aí na Globo, peças de teatro, filme, então, ó, o primeiro que eu trouxe aqui é Emiliano Dávila, tá? É um ator ferença que já fez diversos trabalhos, incluindo a novela Avenida Brasil. E o programa humorístico Vai Que Cola. Vai Que Cola, ele é bem famoso aí, ele tem ali no elenco também o ator Paulo Gustavo, né? E Paulo Gustavo, que é um ator que o público gosta muito, e Emiliano Dávila, ele faz parte aí do elenco do Vai Que Cola, tá? Trabalhou aí com Paulo Gustavo, tá bom? E a novela Avenida Brasil, que também foi um grande sucesso aí na Globo, até hoje é muito lembrada, né? O público tem um carinho muito grande aí por essa novela. Um outro ator, Ferenci, tá? Esse ator, ele já faleceu, é Irving São Paulo, tá? Irving São Paulo, ele foi um ator ferença que fez diversos trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. Um dos trabalhos que eu mais lembro de Irving foi a novela Viagem, que é uma novela que também não é da época de vocês, é um pouco mais antiga, é da época que a Pro era menor ainda do que vocês, né? Mais nova, mas também é um grande sucesso. O público também tem um carinho muito grande, igual Avenida Brasil, né? A Viagem. E Irving, que é um ator, né? Foi um ator ferença, ele fez também parte do elenco dessa novela. E ele tem um irmão que também é ator e também é ferença, que a gente vai ver agora, que é, ó, Ilha São Paulo, tá? Ele é ator e diretor, tá? Já fez diversos trabalhos. E a novela, né, ele é irmão do ator Irving São Paulo, que já faleceu, e a novela, né, a novela mais recente que esse ator Ferenci fez aí na Globo foi, olha lá, Amor de Mãe, né, que acabou há pouco tempo, tá? E aqui em Feira, nós também já tivemos o filme gravado aqui. Vocês sabiam disso, dessa informação? Então, o filme Por Que Eu Te Amei foi gravado aqui em Feira de Santana, né? Em 2018, tá? Então, aqui também nós já tivemos um filme gravado na nossa cidade, tá bom? Além disso, a Pró sempre fala, né, da questão da capoeira, tá? A Pró trouxe até esse recorte aqui do jornal Tribuna Ferenci. Feira de Santana se transforma na capital mundial da capoeira, porque no ano de 2015, houve um encontro de grandes mestres, né, de capoeira, de vários lugares, né, do Brasil e até mesmo de fora do Brasil, tá? Com apresentações de capoeira lá no Centro Cultural Amélio Amorim, tá? Então, essas são algumas imagens, certo? É uma também das marcas aí da nossa arte. Lembrando, né, que a capoeira, por ela, né, misturar passos de dança com artes marciais, tá? A dança é uma arte, tá? Por isso que a capoeira também é considerada uma arte, além de ser uma arte marcial, né? Então, nós temos também um outro espaço aqui de cultura, que é o CULCA, tá? Que é o Centro Universitário de Cultura e Arte, que foi fundado em 1995, aqui em Feira, e pertence, né, à Universidade Estadual de Feira de Santana, a UF, tá? E ele desenvolve, né, o CULCA desenvolve várias atividades e eventos, né, envolvendo aí as artes. Então, a música, a dança, as artes plásticas, o teatro, tá? E também eles incentivam as manifestações da própria cultura popular. Essa é a imagem do CULCA, que eu já mostrei pra vocês, ela era a escola normal. Lembra que eu mostrei pra vocês na aula de passagem do tempo? E hoje, né, a escola normal é o CULCA, tá bom? E nós também temos o Centro de Cultura Amélio Amorim, tá? Que foi inaugurado aí em 1992. Ele fica ali, né, na Avenida Presidente Dutra, tá? Bem próximo ali à Igreja dos Capuchinhos. Ali funcionava, né, também um restaurante. Bom, e hoje, né, ali aconteciam também amostras, né, feiras de artesanato, shows musicais, nesse restaurante que funcionava lá. E hoje, também tem uma programação artístico-cultural. Ele também conta, ó, com apresentações de capoeira, tá? Oficinas de circo, de música, de teatro, de capoeira. E conta com salas ali, ó. Sala de ensaio, sala ali de espetáculo. Eu já assisti, né, uma apresentação teatral aí no Centro de Cultura Amélio Amorim, tá? Então, essa aqui é a imagem, né, do Centro de Cultura Amélio Amorim, tá? Amélio Amorim, que é o arquiteto que projetou o CULCA, tá bom? Bom, e aqui é só para relembrar vocês aí, né, os museus que nós temos aqui em Feira de Santana. Então, o Museu, né, de Arte Regional, o Museu de Arte Contemporânea, né? Nós já falamos sobre essa questão aí dos museus, né, em algumas aulas. Então, o Museu de Arte Regional, o Museu de Arte Contemporânea. Nós temos lá o Museu Parque do Saber, né? O Observatório Antares e também o Museu Casa do Sertão, que fica lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, tá? E aí a gente tem ali o Museu Casa do Sertão. Eu já fui lá também, nesse museu, tá? Já entrei lá no Museu Casa do Sertão. E a gente consegue ver, né, várias... Várias representações, principalmente do Nordeste ali, né? E eu me lembro que no dia que eu fui, estava tendo uma exposição de brinquedos, né? De brinquedos, principalmente aí da cultura nordestina, tá? Bom, nós também temos, né, algumas festas, enfim, representações artísticas em forma aí de eventos mesmo, né? E o principal, né, acho que um dos principais aí é o Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, que é o FLIFES, né? Algumas pessoas também costumam chamar aí de Feira do Livro, tá? Mas o nome mesmo dele, o nome oficial, é Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. E o que é pró esse evento? É um festival literário e cultural, tá? Que conta com apresentações musicais, repentes, cordéis, pinturas e outras manifestações artísticas. Então, lá não vende só livro, tá? Embora algumas pessoas, né, chamem de Feira do Livro, lá não vende só livro. Lá tem outras representações, né? O objetivo é mostrar realmente ali a literatura e a cultura aqui de Feira de Santana, tá? Então, são representações artísticas, porque, olha lá, todas essas manifestações são manifestações artísticas, né? A própria literatura, as pinturas, os cordéis, certo? Então, é uma aí das representações artísticas também de Feira de Santana. Por conta aí da pandemia, a Flifes, né, tem ocorrido aí de maneira virtual, mas eu também já fui aí na Flifes de maneira presencial e tem muita coisa legal. Inclusive, lembra que eu falei lá do samba de roda? A gente vê muito aqui, né? A questão dos repentes, do samba de roda, tá? Então, a gente consegue ver, né, a própria questão também da literatura de cordel, a gente vê muito aí, né, os livrinhos também sendo declamados e até vendidos aí na Flifes, tá bom? E então, segundo ano, e aí chegamos ao fim de mais uma aula. Então, recomendações que eu sempre gosto de deixar aqui no final, tá? Pra vocês. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, corre lá na nossa, no nosso canal do YouTube, na playlist do segundo ano, tá bom? E vocês podem acessar a aula, assistir novamente pra tirar suas dúvidas ou você também pode tirar sua dúvida aí na escola com seu professor, trocar ideias com seus coleguinhas, em casa aí, com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o responsável, com o papai, com a mamãe, com o titio, tá bom? O importante é não ficar com dúvida, tá? Segundo ano, beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.